Fica praticamente impossível separar os clubes de empresas e os que não se transformam em empresas. Inclusive é mais que isso, acho que cada clube vai acabar tendo que tratar diretamente com essas empresas de betting para fazer os seus contratos. Não tem como, e não tem como, vamos ser sinceros, não tem como tu montar... Nenhuma empresa de betting vai querer trabalhar com o futebol se não tiver todos os clubes juntos. Juntos no sentido de poder tratar com todos. Bom, o Flamengo não pode, o Grêmio, que eu sei que também não tem vontade de se transformar em empresa, não pode. Corinthians, quer dizer, é um universo de apostadores e torcedores muito grande que tu vai acabar deixando de lado. Se nós não tivermos algo aqui em relação a apostas de jogos online que venha a fazer com que os apostadores fiquem no nosso país, diferentes do que é hoje, não vai ter clube, não vai ter ninguém, nada vai fazer com que as apostas sejam feitas aqui. Então isso aí a gente vai tratar, presidente, e eu posso dizer que se não for todos os clubes tratados de forma igual em relação a isso, provavelmente a gente não consiga fazer as mudanças necessárias em relação a trazer essas empresas para o nosso país, para aí sim os dividendos ficarem aqui, trazer emprego, trazer a capacidade para que nós possamos, aí sim, quem sabe, mudar. Ao invés de hoje, sair 6 bi e meio por ano em apostas, trazer além desses 6 bi que são de brasileiros, começar a pegar de outros países as apostas vindo para cá também.